Oi, aqui é Selimara do Feed Rato de Anato. Que tal um pouquinho de histologia hoje? Fica aí depois da vinheta que professora Marta Marcondes, fera no assunto, vai conduzir vocês para o universo maravilhoso do roxo e do rosa. Ok? Roda a vinheta! Quais são componentes de tecidos? Temos as células, óbvio que essas células são elas que produzem, inclusive substâncias intercelulares, são elas que produzem, mas essas células estão mergulhadas nisso daqui, gente, no que nós chamamos de substância extracelular. Essa substância extracelular é constituída por essas substâncias intercelulares, que são fibras normalmente, fibra de colágeno, fibra reticular, e também existe o líquido intersticial, interstício quer dizer entre os tecidos, entre as células. Esse líquido intersticial tem o quê? Normalmente tem água, proteínas, sais minerais, pode ter hormônios, pode ter fatores de reconhecimento químicos, então são várias coisas dependendo do tecido. Então quando eu falo em tecido, eu vou falar em célula e matriz extracelular, que é composta do quê, gente? As substâncias intercelulares e o líquido intersticial. As substâncias intercelulares são principalmente fibras de proteínas e proteínas da matriz extracelular. Proteínas, quando eu falo fibra, é uma fibra grandona, uma fibra grandona como, por exemplo, colágeno. Vou dar um exemplo aqui, tecido ósseo, tá? O tecido ósseo tem uma célula óssea, certo? Que é o osteoblasto, osteócito, osteoclasto, mas o que realmente faz com que esse tecido se consolide, que fique íntegro, são as fibras de colágeno que formam um arcabouço nessas substâncias intercelulares. Eu posso ter, eu também tenho umas fibras, umas proteínas que se chamam glicosaminoglicanas. Gente, não é para decorar isso, tá? As glicosaminoglicanas, elas funcionam como uma, sabe aquelas escovinhas de lavar a mamadeira? Então, elas têm um eixo central de proteína e cerdas de proteína. E a água do líquido intersticial, ela fica presa naquelas cerdas. Não sei se você já vira, né? Quando você lava ou tubo de ensaio, né? Quem gosta de laboratório, eu adoro, né? Então, quando você está lavando o tubo de ensaio, você coloca a escovinha e retira. Se você retirar, se você mexer a escovinha, ela vai começar a jogar água para tudo quanto é lado, tá? Então, essas substâncias intercelulares são essas fibras proteicas ou são essas proteínas especiais que seguram a água entre elas, tudo bem? O líquido intersticial é a água e proteínas menores, lipídios, carboidratos, hormônios, que ficam dissolvidos nessa água e que eles se mantêm juntos, né? Formando a matriz extracelular. Tudo bem? Então, gente, é muito importante que nós tenhamos esse entendimento. Porque, pensa bem, se uma célula está recebendo nutriente ou se está recebendo oxigênio, ou se está recebendo, por exemplo, informações de um hormônio, tudo isso estará nessa matriz extracelular, tá bom? Isso é muito importante para a gente conhecer. Então, vamos lá. São quatro tipos de tecidos básicos que nós temos, que são os epitélios, os conjuntivos, o tecido nervoso, que é maravilhoso, e os tecidos musculares. Esses são os quatro tipos de tecidos que nós temos. Quando eu falo quatro tipos de tecidos básicos, é porque eles têm o quê? Eles têm a mesma origem embrionária, eles têm características muito semelhantes de matriz extracelular, eles têm características muito semelhantes de nutrição, eles têm características muito semelhantes de terminações nervosas, tá bom? Então, vamos lá. Aí abre este leque enorme aqui para vocês, né? Então, epitelial, revestimento, glandular, e põe nessa chavinha aqui para vocês, os neuroepitélios. Os conjuntivos, gente, olha só, eu tenho o primeiro que a gente vai estudar hoje, que a gente chama de TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito. O propriamente dito, eu tenho o frouxo, o denso, e o denso, eu tenho o modelado e não modelado. Vamos ver o que significa isso. Eu tenho o tecido conjuntivo com funções e propriedades especiais, como o adiposo, o elástico, o hematopoético, o mucoso, tá? Vamos conhecer. O cartilaginoso e o ósseo, que são todos tecidos conjuntivos. Tanto, gente, que as células desses tecidos, elas sempre são blastos e citos, tá? Então, por exemplo, célula de osso, osteoblasto, osteócito. Célula de cartilaginoso, condroblasto e condrócito. E por aí vai. Ah, gente, porque blasto é uma célula jovem e cito já é uma célula mais adulta, que já fica um pouquinho mais em stand-by, para a sua formação de substâncias extracelulares, tá bom? Então, tecidos musculares liso e estriado. Estriado eu tenho esquelético e cardíaco. E por último, o tecido nervoso, que tem toda uma característica especializada. Tranquilo? Se eu fosse vocês, eu faria uma tabelinha para eu começar a entender essa coisa dos tecidos, tá? E nessa tabelinha, eu colocaria algumas coisas importantes. Por exemplo, células. Na minha tabela, eu tenho que ter o jeitão dessas células. Ou seja, quais são os tipos? Ah, eu tenho uma célula mais achatada. Olha, eu tenho uma célula em forma de estrela. Olha, eu tenho... Tá? Vocês vão pegar o livro de histologia e vão montar o seu estudo aí. Depois, cara que... Nossa, faltou um Czinho aqui. Características dessas células, né? Olha, é uma célula que tem capacidade de contração. Então, é célula do quê, gente? De tecido muscular. Particularidades dessas células. Olha, uma célula que tem como função a produção de um hormônio. Ah, eu tô falando de célula o quê? De glândula endócrina. E por aí vai. Então, você vai pegar o tecido, né? E vai começar a especificar qual é o jeitão da sua célula. Matriz extracelular. Quantidade. Eu tenho pouca matriz ou muita matriz? Vai depender do tecido. Se eu tô falando de epitélio, pouca matriz. Se eu falar de conjuntivo, muita matriz. Componentes da matriz, gente. No epitélio, eu não tenho grandes fibras de colágeno e reticulares. No conjuntivo, eu já tenho. Então, vamos lá caracterizar a matriz desse tecido. Vascularização, gente. Possui ou não possui? Se for epitélio, não possui. Se for conjuntivo, possui vascularização. Ou seja, eu tenho vasos sanguíneos que chegam até aquele tecido pra eu poder fazer a nutrição desse tecido, levar oxigênio pra esse tecido? Temos que ver. Importância dessa vascularização. Se o epitélio não tem vascularização, como é que ele é nutrido? A vascularização pra ele não é importante nesse momento, mas alguém tem que fazer o quê? A nutrição. Então, o epitélio sempre é nutrido por um conjuntivo. Isso que é importante. O que mais que a gente coloca na nossa tabelinha? Inervação. Eu tenho inervação nesse tecido? Se for epitélio, possui. Se for cartilaginoso, por exemplo, não possui. Porque a inervação é totalmente diferente para o tecido cartilaginoso. E particularidades. Olha, eu tenho inervação, como por exemplo, no tecido muscular. Se eu estou falando de músculo estriado esquelético, eu tenho uma junção neuromuscular muito importante. Se for tecido cartilaginoso, a inervação que ele não tem, como é que ele tem esses comandos? Tudo pelo conjuntivo que está na periferia desse cartilaginoso. Tudo bem? Localização, gente. Quais são os principais locais que eu tenho esses tecidos? Vamos pensar no estômago. Que tecidos que eu tenho no estômago? Eu tenho tecido de revestimento, eu tenho tecido conjuntivo, eu tenho tecido muscular. Gente, é muito legal você pensar na localização onde é que eles estão e como é que eles são adequados para cada órgão que a gente vai estudar. Porque a gente vai trabalhar o órgão e deste órgão a gente vai puxar quais tecidos que estão presentes para fazer com que ele consiga realizar suas funções, que seriam essas adequações aqui. Funções desses tecidos. Gente, qual é a especialidade daquele tecido? É revestir e proteger. Ah, é produção de hormônio. Ah, é contração. Ah, é transmissão de impulso nervoso. Então, cada um com a sua especialidade. E qual a importância deles de acordo com o órgão onde ele está. Tudo bem? E por último, na nossa tabelinha, é interessante que a gente coloque o quê? A origem embrionária. Então, se eu estou falando de epitélio, como nós vamos descrever hoje muito bem, eu vou falar... Nossa, gente, escrevi tudo errado aqui. Eu vou estar falando da ectoderma, tá? E se for o conjuntivo, mesoderma. Se for um epitélio de revestimento de estômago, endoderma. Tudo bem? É uma sugestão para que você tenha uma visão geral dos tecidos e que você possa, então, compreender e buscando nessa sua tabela no momento que nós estivermos estudando um determinado órgão. Tudo bem? Gostou da aula? Então, não esquece de deixar os comentários para a gente. Dá like. A gente precisa muito crescer no canal. Compartilha com seus amigos. Dá uma força aí para a gente, moçada. E no canal tem muito mais vídeos legais e importantes de isto, de anato. Vai lá. Não perde essa não.